Quero ver vocês três, tudo bem, já cantou uma vez, mas de novo, outra música. Pode ser aquela que eles acompanham todos. Você conquistou a sua final no Projeto Briozice e você tá na final dia 20. Outra Briozice Lombardo? É, ele tá na final, Briozice. Os caras tão aqui tocando umas coisas lindas assim, falando de amor, aí eu... Ué, empolgou legal. Não estou disposto... Tá lindo. Tá lindo. Vamos cantar junto? Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. E acho que é tão louco. Dizem que sou louco, por ter um gosto assim, gostar de quem não gostaria de mim. Jogue suas mãos no lado certo e agradeça se a casa não tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na chuva, na chuva, na chuva, na fazenda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dizem que sou louco. Bom, bom, bom. Se for desculpa. Eu gostaria de continuar desse clima, né, falando de amor. Bacana. Que lance bacana que vocês fazem, meu irmão. Adorei, meu irmão. Vamos continuar desse clima? Vamos mais uma assim? Eu gostaria de vocês. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.